Olá, meninas! Gente, ontem eu fui tentar fazer este laço aqui, tá? Botique com esta meleca colada. Sendo que esse aqui eu fiz primeiro, não manchou. Quando eu fui no segundo, pronto, já começou a sacanagem, tá? O que que acontece? Eu já tinha feito um teste antes num gorgorão azul e não manchou de jeito nenhum. Fui botar no branco, pronto. Saiu essa meleca aqui. Não me dei por satisfeita, entendeu? Falei, vou pegar, vou tentar impermeabilizar ele com o spray de cabelo aspa. Vou pegar aqui pra vocês, tá? Bom, falei, vou tentar com esse aqui agora, né? Pra ver qual é, porque esse lacinho aqui, ele tá com aspa, tá? Eu fiz ele ontem, ele tá com aspa. Sendo que eu fiz esse sem aspa. E não manchou, gente. A verdade é que você tem que ter a mão firme pra tá colocando. O certo, que eu ouvi falar, é pra fazer com oxford. Mas eu não tenho oxford em casa, eu tenho tafetar, porque eu sou a mulher chique, né? Quem é chique tem tafetar em casa. Bom, então eu vou fazer o seguinte. Fiz o meu esquema pra fazer o lacinho, tá? Já impermeabilizei ele, vou deixar ele prontinho. Esse aqui também, tá vendo? Eu deixei essa mancha aqui pra vocês verem. Só passei o aspa aqui no meio, tá? E vou tá pegando. Gente, isso aqui eu não vou dar nem o tamanho do lacinho, porque você pode tá fazendo o tamanho que você quiser, tá? E às vezes você tem um tecido maior, um tecido menorzinho. Então, fica a critério de vocês. É mais pra gente tirar uma dúvida mesmo, em relação a mancha ou não mancha esta mereca. E já vou passar cola pra vocês aqui. Deixa eu pegar minha linha. Vou tentar centralizar o laço, tá? E vou fechar, peraí. Pronto, fechei ele, tá? Eu vou trabalhar com ele assim, tá? Eu já sei que daqui vai sair um laço, ó. Se você puxar, vai sair um laço pequeno, tá? Laço em um miudinho, depois eu enrolo, brilho de pão duro. Mas eu vou tá usando essa, essa... Dimensional, brilhante, relevo 3D da Acrylex, ok? E existe uma outra que você pode tá comprando e passando no tecido, jogando o secador em cima, com ar quente, que é a parada estufa, tá? Aí, lembrando, gente, vamos guardar sempre esta colinha assim, tá? E antes de eu começar a fazer isso, gente, eu fiz esse teste aqui. Olha lá, a nojenta já caiu. Fiz esse teste aqui, tá? Isso aqui é um... É um cetim bucol, tá? Primeiro eu passei nele, tá vendo? Ele manchou. Passei de novo, mas com o fixador da aspa. Tá vendo? Não manchou. Não, esse aqui foi erro meu. Meleca a minha mesmo, entendeu? E não manchou. Bom, até agora, né? Já tenho que uns 10 minutos já assim. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer ele aberto porque eu achei melhor ele fazer aberto pra depois estar fechando ele, tá? E vou tentar diminuir a quantidade de bagulhinho que eu jogo em cima porque eu tô achando que eu tô jogando demais, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar com o rosinha, que já tá já com o fixador. Lembrando que eu vou dar uma pausa no vídeo até ele secar pra eu poder terminar o laço. Já sei que esta parte do meio eu vou tá colocando uma fitinha, lógico, pra fechar o laço. Então, eu não posso fazer aqui em cima, tá? Eu vou fazer mais pra cá. Deixa eu começar aqui de trás pra frente ou de frente pra trás. Você que sabe, Janaína. Você que manda. Bom, vou começar daqui, ó. Vamos lá. Vamos ver se eu vou tá com a mão boa pra fazer isso. Lembrando que essa daqui é alto relevo. Tomara que ela não me decepcione. Deixa eu ver uma. Vou tentar botar... Não vou botar uma perto da outra, não. Vou fazer de três. Três. Tá bom. Normalmente tá bom. Mesmo esquema aqui. E o silêncio reina. Isso tá bom. Já tô sentindo uma maldade nela. Entendeu? Aqui, ó. Deixa eu chegar mais pra cá. Uma. 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 Duas. Três. Pronto. Já fiz aqui essa parte. Vou fechar minha colinha. Pra ela não se danificar. Tá? Eu vou tá jogando essas paradinhas aqui. Ah, eu vou esquecer o nome mesmo. Esqueço mesmo. Acabou. Sou dessas. Então, aí eu pego com... Ah, já peguei com todo carinho. Cuidado. Nada, né? Porque eu sou meia desastrada. Mas eu me acho. Então, deixa eu pegar aqui. Vou pegar e vou tacar um pouco. Eu falo que vou tacar um pouco. Mas quando eu vou ver, eu vou tacar um monte mesmo. Vou tacar... Ah, esqueci o nome disso. Missanga. Missanga. Acertei. Missanga. Hoje eu tô jogando... Vou tá jogando essas missanguinhas aqui em cima. Gente, eu mesma sou meia desastrada. Eu mancho essa porra. Bom, tá aqui, gente. Deixa eu focar a câmera. Joguei essas missanguinhas. Tá? E vou deixar secar. Sendo que antes de secar, eu dou uma pequena porradinha nelas. Deixa eu fazer assim pra vocês verem. Só pra dar uma coladinha. Gente, é aquele negócio, né? Se manchar, ferrou. Aí não tem mais jeito. Vou desistir de fazer essa meleca. Vou jogar mais um pouquinho aqui. Pera aí. Pronto. Agora eu vou deixar ela secar. Mas tá vendo? Eu já deixei um pontinho ali. Como eu consegui esse ponto, eu não sei. Tá? Mas eu vou fazer ela assim mesmo. Vou deixar ela secar naturalmente. Vou deixar ela afastada de tudo e de todos. Pera aí. Aí eu vou pegar. Deixa eu guardar aquela lá. Vou deixar ela secar. Pelo menos umas meia hora. Mais ou menos. Nem sei quanto tempo isso aqui demora pra secar. CTQ é 72 horas? Ah, não. Pra lavar 72 horas. Tá. Aí eu vou pegar novamente. Novamente, lembrando que tá com aspa. Vou usar o meu lacinho. Tá? Vou tá fazendo o mesmo esquema aqui. Lembrando, tem que tá com a mão firme, gente. Tem que ter cuidado que ela... Qualquer mole que tu der, qualquer vacilo. Entendeu? Ela vai te ferrar. Ó. Tá bom. Eu tô fazendo o zigue-zague. Não sei porquê. Entendeu? Mas tá valendo. Então, vem aqui, ó. Vou botar isso aqui mais embaixo. Pronto. Ó. Fiz isso. Vou botar três também. Ótimo. Mais uma pra terminar. O pior é quando você aperta e ela vem aquela quantidade que você não espera. Aí acabou a peça todinha. E vamos fazer também o mesmo lado. É meio complicado, entendeu? Ó. Deixa eu fixar meu dedo aqui. Todo cuidado é pouco. Tá? E a última pra concluir. Pronto. Concluir esta etapa do branco. Vamos ver se essa melha acaba de manchar agora com o fixador da aspa. Lembrando que eu estou trabalhando com tafetá. Tá? Este aqui é bucol. É um setinho mais encorpado. Sem aspa, com aspa. Tá? Então, já que esse abrindo aqui é branquinho, eu vou pegar, vou tentar não manchar esse, gente. Que nem eu fiz com outro. É branquinho. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar o colorido. Ah, já passei preguiçosa. Vou jogar logo tudo, hein? Vou fazer isso. Jogo... Esse. Eu falo que vou jogar pouco, mas não jogo nada. Jogo é muito mesmo. Ó. Dá uma porradinha aqui. Eu estou com medo de dar porrada e o negócio sair do lugar. Pronto. Bom, aqui está o coloridinho. Tá? Vou dar uma pequena porradinha nas pecinhas. Para não soltar. Tem que ter cuidado, meu pai do céu. A parada é meio complicada de fazer, hein? Acho que tem muita gente aí que não vai acertar. Bom, então, vou deixar secar meia hora e já volto. Bom, gente. Voltando aqui, então... Bom, eu já acho que já está bom. Já está seco. Tem uma formiguinha aqui andando. Vou pegar, vou puxar. Lembrando que eu fiz ele aberto. Tá? O que cair não tem problema, gente. Porque já tem bastante. Ó. Vou dar aquela voltinha. Né? Ele já está... Bem, dizia, ele já está seco. Lembrando que isso aqui é tafetá. Tá? Isso é mais um teste mesmo. Porque a maioria das meninas, com certeza, já deve saber fazer. Mas muitas não sabem ainda. Isso aqui eu posso botar no bico de pato. Ai, o meu foco hoje não está muito bom, não. Isso aqui você pode estar botando no bico de pato, tá? Ou na faixinha, na meia, no elástico, no caso, né? Vou estar colocando aqui rapidinho essa. Só para a gente concluir mesmo, tá? Aqui, ó. Com o mesmo pedacinho de tafetá, tá? Que eu já enrolei. Ou pode botar fita de cetim também, que não tem problema. Você vai botar aqui. E vai estar fazendo aquela voltinha básica, tá? Deixa eu endireitar. O legal mesmo é deixar secar por mais tempo. Mas, pô, senão a parada vai ficar muito demorada. Eu não vou conseguir concluir direito. Vai demorar muito. E eu tenho mais coisas para fazer. Ó, pronto. Aqui não precisa nem botar feltro, não precisa botar nada. Deixa eu só endireitar aqui na frente. Pronto. Aqui nós temos... Calma aí, deixa eu puxar aqui. Aqui nós temos um biquinho de pato, tá? De quatro e meio. Para fazer esta pecinha aqui, ó. Tá? Deixa eu abrir mais aqui para dar para ver melhor. Bom, e a mesma coisa eu vou fazer com essa, tá? Eu não me dando por satisfeita. Sem brincadeira. Tá vendo? Essa daqui fica até mais bonitinha. Eu não me dando por satisfeita em relação a ter manchado, tá? Esta daqui, tá? Aqui, ó. Manchou, né? Então, o que que eu fiz? Eu peguei, tá? A fitinha de gorgurão novamente. Taquei o spray aspa. E pronto. Botei isso aqui. Gente, não manchou. Quer dizer, impermeabilizou a peça. Então, quer dizer, não manchou. Tá? Isso aqui, depois eu vou botar numa meinha de seda. Só já deixei preparadinho já. Tá? Então, quer dizer, ó. Não manchou de jeito nenhum. Enquanto a outra, manchou. Não sei porquê. Tá? Mas graças a Deus, essa daqui ficou perfeita. Aí, depois daquela, tá? Eu fiz essa também. Com o setim bucol. Que vocês estão vendo aqui que manchou. Sem a parada. Com a aspa. E a seis lá daqui tá com a aspa. Então, eu resolvi tacar a aspa no setim bucol. Tá? E tá fazendo de uma maneira diferente. Espero que vocês tenham gostado. Tenham tirado alguma ideia em relação a isso. Tá? Vídeos já foram feitos em cima desse laço. Tá? E eu fiz mesmo só pra gente tirar algumas dúvidas. Gente, se mancha ou não mancha. Entendeu? Lembrando que eu botei no gorgurão azul. Não manchou. Mas eu botei no branco e manchou. E aí? Como é que fica? Então, é questão de cuidado. Tá? Se podem permeabilizar o tecido. Vamos fazer isso. Tá? O pessoal tá pedindo pra usar oxifor. Mas eu não tenho oxifor em casa. Então, eu vou usar o que eu tenho. Tá? Da melhor forma possível. Então, eu espero que vocês façam o mesmo. Então, é mais uma dica. Lembrando, você não necessariamente precisa fazer só este detalhe. Você pode estar fazendo isto aqui. Este desenho. Você pode estar fazendo este desenho. Dentre outros também. Que já tá vindo na minha cabeça. Que depois eu vou comprar a cola toda colorida. E posso também estar fazendo. Trabalhando em cima. Dessa melha aqui. Tá bom? Então, um beijo aí pra vocês. Valeu pelo carinho. E segue lá na minha página. Janaina Gonçalves Moça Bolita Kids no Facebook. Tá bom, gente? Obrigadão aí. Fui.